E aí, Márcia, o que que tem como que está o molho para essa semana? Nossa, é 10. Pronta a entrega de todo o equipamento. Zero mais 24, você vai pagar a primeira daqui 30 dias e leva o equipamento na hora. Venda domiciliar. Liga pra gente, aprovou o crédito, aprovado o crédito, nós vamos até sua casa entregar o equipamento e pegar a assinatura. Se você puder vir até nós, vem pra cá, vem tomar um cafezinho com a gente e conhecer todo o nosso equipamento. Né, tia? Olha como vem. Vem, vem embaladinho, tudo de fábrica, bonitinho, fica aqui aberto, escancarado pra você ver como a mercadoria vai chegar pra você. Vem com certificado de garantia de dois anos de fábrica, tá? Manuais, todos em português. Maravilha, agora o que importa mesmo é o preço, é ou não é? Vamos passar, Pantium 200MMX, 32 MB de memória. HD 2.1, kit 20 velocidades, monitor de 15 polegadas, fax modem 33,600, Windows 95, original em português, Monem 97, Eraser e Work 4.0. Zero mais 24. De 162 reais e 68 centavos. Quer dizer, levou agora, vai pagar daqui 30 dias. Esse é um Pantium 133, 16 MB de memória, HD 2.1, kit 16 velocidades, fax modem 33,600, monitor 14 polegadas, Windows 95, Monem 97, Works 0,24 de... De 115 reais e 59 centavos. Maravilha, né? E aquele kitzinho ali? Tem um super kit pacote que é impressora, mesa e estabilizador com pressão especial. Liga pra gente, vem consultar. Maravilha, olha, melhor que isso não tem, gente. Tem uma netchão pertinho de você, com certeza. São quatro endereços. Isso, na rua Salete, número 200, em Santana, na Pedroso de Moraes, 791, em Pinheiros, na Avenida Jabaquara, 399, Praça da Ásia e na Serra de Bragança, 1823, no Tatuapé. Telefone 293811. Não abre domingo, mas de segunda a sábado vai, corre rápido. De segunda a sexta, das 9h às 20h, ao sábado, das 9h às 18h. Muito bem! Domingo, descanse. Pleicen. Pleicen. É tchau.